O São Cipriano é um livro que eu fiquei louco com o São Cipriano. Eu, no começo, lia São Cipriano que nem um doido. E tem uma história que, se você pegar o livro, capa preta de São Cipriano, e ler ele inteirinho, você tem que ler ele inteirinho, e deixar ele na sua casa, ele começa a causar problemas, e começa a quebrar tudo. E dito e feito, e dito e feito. Eu tenho o São Cipriano lá hoje em casa, guardadinho, mas eu não li o livro inteiro. E tinha um livro... Mas ele tá guardado aonde? Não, então, o que aconteceu? Não, o que aconteceu? Eu tinha esse livro, eu era louco, eu lia toda noite, toda noite, toda noite eu lia aquele livro. E ficava pirando naquelas coisas. Nunca fiz. O livro de São Cipriano, principalmente aquele que eu tinha, que eu nunca mais vi aquela edição, era uma edição de capa vermelha com figuras pretas na capa. Os desenhos eram em preto. Tinha muita coisa do mal mesmo, muita judiação, sabe? Gatos são seres abençoados, sagrados, protegem a nossa energia, protegem a nossa casa. Eu tenho gatos, amo gatos. E de uma hora pra outra, ali tem coisas de maltratar de gato, tem coisas de maltratar de cachorro, é muito louco isso. Só que eu adorava aquele livro, eu lia aquele livro. É uma atração pelo oculto. E eu tinha um tio meu em Barretos, que era vidente mesmo, aquele era vidente do vidente. E aí, ele... Nossa, o cara tinha muita coisa, mas vamos contar essa história do livro. Então, mas saibam que ele era bem vidente. Aí o que aconteceu? Esse cara fez o quê? Um dia eu tava lá pra ir embora, pra São Paulo. Meu tio virou assim pra minha mãe, eu tava tomando café na cozinha, aí tinha uma sala de jantar, meu tio virou e falou assim, ô Marley, você tem um livro na sua casa, sei lá, de Cruz de Caravaca, São Cipriano, alguma coisa assim? Minha mãe ficou, não... É um livro com uma capa vermelha, tem umas coisas em preto. Porque você falou que tudo tá quebrando na sua casa, né? Tá tudo difícil lá na sua casa. Na hora eu ouvi. Eu assim, quietinho, tomando meu café e molhando o pão no café com leite, né? Porque tem que chuchar o pão ali. Eu comendo e eu quieto, falando, não, não fala do meu livro, não fala do meu livro, não fala do meu livro. Minha mãe, não, não se lembra. Não. Tá no quarto do Daniel, no armário dele, na segunda prateleira, no ponto esquerdo, assim, tá lá o livro. Eu falei, eu lia toda noite, eu sabia onde tava. Falei, meu, não acredito o que ele falou. Aí minha mãe, Daniel, tem um livro de São Cipriano lá? Ô de Cruz de Caravaca. Falei, tem, mãe. Lembra que a senhora queria o de São Manso e São Marco pra fazer o negócio da chave? Então, tem o de São Cipriano. Aí eu peguei, eu cheguei em casa, ela me obrigou a jogar fora o livro. Aí eu peguei, eu ia pro colégio, depois fiz o quê? Fui lá, fui perto ali, tinha perto da Incruz até, não era porque era na Incruz, mas aqui era um local que tinha, botei o livro debaixo de uma pedra. Quando eu voltei do colégio, o livro não tava mais lá. Nunca mais tive aquele livro. Mas realmente as coisas pararam de quebrar em casa. E aí, mais tarde, eu era adolescente, mais tarde eu fui estudar e realmente tem coisas que são problemáticas na casa. Coisas que podem ser, eu não gosto muito desse termo, mas são coisas amaldiçoadas. Por causa dos seus criadores. Então, não é brincadeira que algumas coisas, dependendo de como você aciona elas, tal. E a história que você fez um olho assim, de São Marcos e São Manso, é que tem um papo que os antigos usavam, que eles enrolam a chave assim, aí eles põem no meio do livro, aí você fica segurando o dedo assim e assim. Aí você invoca um espírito e o livro tá aqui, né? Aí ele roda sozinho. É muito louco. É muito louco. Mas eu não sei se funciona, mas é louco, é louco. Que dá um medo, dá. É tipo aquela história do copo, que você põe a mão assim e o copo fica rodando. É São Marcos e São Manso. Você compra, põe a chave assim, aí você enrola, amarra com barbante e amarra aqui. Aí você pega, faz lá uma oração, invoca o espírito que tá lá perto de você e fica as duas pessoas. Aí você fala, eu quero saber não sei o quê. Aí o livro roda sozinho. É muito louco. É muito louco. Se funciona o seu dedo rodando, eu não sei, mas... O chat aí tá ficando doido com esse papo ou não? Os nossos seguidores aqui de Portugal, muitas pessoas de Portugal, nossos queridos... Aliás, nós estamos muito internacional, hein? Estamos muito... Estamos mesmo. Já vi várias pessoas aqui de... Antrália, a Inglaterra, Japão, França, todo mundo mandando DM, Suécia que mandou lá sempre. Muito legal. Obrigado. Eles estão falando aqui o seguinte, que estão falando aqui que lá em Portugal, eles têm uma coisa popular lá que diz que quem lê esse livro fica louco. É verdade. E aí parece que mesmo até a versão em PDF é perigosa. É. É. O livro é perigoso. O livro é perigoso. É real. A gente conversou... O Daniel não vai lembrar, porque ele atende muita pessoa. A gente conversou. É que você ficou... Você queria mexer no YouTube. Eu fiquei a tarde inteira com você lá em 2016 e tal. E aí a gente começou a conversar de coisas perigosas lá. É. E que eu considero, pelo menos, né? E você falou que tinha... Acho que no YouTube... É... Uma coisa em latim que era perigoso ouvir. Eu sei qual que é. A gente ia perguntar da Xuxa. Ah... Todo mundo gosta muito da Xuxa satânica. Bom, vamos lá. Primeiro um beijo, pessoal de Portugal. É muito legal vocês terem audiência em Portugal também. Amo Portugal. Amo, amo, amo. Tem uma audiência imensa em Portugal. Depois conto essa história. Mas sobre o livro... Sobre o que tem no YouTube. Tem um filme que chama A Profecia do Damien. Que o... Como que chama? O... Agora ferrou, né? Não é CD, não é vinil, é... DVD, é VHS. É Playstation... Playstation, não. O streaming dele. Se você tocar o... Eu vou falar CD, gente. Vou falar CD. Ao contrário. Se você usar o... Não, não precisa ser ao contrário. Se você tocar o CD inteiro dele na sua casa, ele invoca energias negativas. Porque ele é uma invocação completa. O CD da profecia. É uma missa negra? O que que é? É uma missa negra da profecia. Seria mais ou menos uma missa negra. É um filme. Da profecia que teve os quatro episódios. Que era um menininho que nasceu. Ele tinha o número 666. É. E aí conta toda a história. Ele é um anticristo. É antigo. O Colley vai colocar lá. Saiba invocar o demônio na sua casa. É um corte. É. E não é bom isso. Nunca faça isso. Não faça. Não deve ser bom invocar o demônio. Não, não. Mas então, em Hollywood. É um filme. É, mas se você pensar Poltergeist. Quantas pessoas morreram? Quase todos. É, o fato de ser um filme, um fato de ser uma obra pensada no entretenimento, não descarta o fato de que ela possa ter sido pensada. Exato. Para invocar. Exatamente. Mas se você pegar e colocar, por exemplo, pega o CD do Exorcista, que na época tinha o Exorcista original. Põe para você ouvir. Fica lá ouvindo a primeira música, a segunda. Meu, é tão distorcido os sons que a tua cabeça, se sai de lá, você fica meio assim. Porque é feito para isso. Para distorcer o seu pensamento. Então fica aquela coisa louca. Ai, você está em um choque emocional. E tinha umas 5, 6 pessoas ali na sala e o Daniel pegou e começou a tocar todo mundo. Não, não. Para, para. A gente não teve... Ele trolou. Você trolou todo mundo lá. Porque pega. É pesado o negócio. Vamos tocar aqui. Não, será bom a gente ter um exemplar. Mas agora me veio aqui uma ideia na cabeça. Será bom a gente ter um disco da Xuxa. Esse disco satânico é para botar no nosso museu aqui. Até hoje eu não sei se é verdade ou se é a história. Não, não é, não. É, mas é um item curioso da história. É só um disco bem vendido. Eu já fiz o Fala Que Eu Te Escuto. Sobre esse disco? Sobre, sobre a Xuxa. E é tudo balela? Fala Que Eu Te Escuto. Da Record. Da Record, filho. Eu já fiz três vezes. Eu fiz vários Fala Que Eu Te Escuto. Eu fiz, na verdade, três vezes. Aí cheguei uma hora que eu não quis mais fazer porque, meu, eu estava viajando. E aí eu mandava pessoas do meu espaço. A Record, os pastores me procuram. Eu sou uma pessoa amada, aquele assim. Mas eles não falam que o que você faz é coisa do demônio? Não, não. Bruxo, ex-bruxo, conta a verdade. Não, não. Não, eles não falam nada. Especialista em área espiritual vem falar sobre satanismo. Bora falar sobre satanismo. Ah, tá. Especialista e tal. Mas você falou da Xuxa lá? Falei da Xuxa. Foi a primeira participação. A matéria era exatamente isso. Se a Xuxa tinha um pacto com o demônio. Eu falei que não. Entendeu? Era simples assim. Até porque se ela tivesse, eu não ia falar porque vai que ela mande alguém em mim. Não, mas eu falei que não. Não tinha mesmo. Não, é porque a gente está falando desse negócio de evangélico. A gente tem uma dificuldade muito grande aqui que os evangélicos e os críntes não gostam da gente. Não façam isso. Eles têm que entender que não tem isso. É que eles não entendem porque é um processo de símbolos, né? E eu acho que assim, de novo, a gente tem que entender o que é lúdico e o que é verdadeiro. É isso. É exatamente. Então, por exemplo, o lúdico é aquilo que mexe com a sua mente. É aquilo que mexe com a tua criança interior. É a sensação. É tão gosto. Gente, vocês não têm noção de como é gostoso vir aqui. Eu não sei. Vocês deixam o povo vir aqui? Vocês deviam deixar. O povo deixa? A gente vendiu o ingresso e vendeu. E vendeu o ingresso? Vendeu o ingresso? Vendeu o ingresso. Para sentar ali no sofá. É incrível. E o sofá é bom. O sofá é bom. Sentar no sofá. Tem que pegar, né? Eu vim aqui e curti. Porque, meu, você está entrando num mundo. Harry Potter. É o mundo do Harry Potter. Só que o que acontece? Eu acho que a pessoa não entende isso. Ela não consegue entender que aquilo não faz parte da tua credência pessoal, né? Ninguém vai pegar ali e ficar com a vela e falar, ah, vou fazer o negócio. Tudo bem que ele quis fazer magia negra aqui, né? Tentou, tentou. Isso é uma coisa complicada. Ele vai se ferrar lá nas dele. Seu menino idiota. Não foi bonito, entendeu? É uma fanfic. É uma brincadeira. Não acreditem nisso. A escola esotérica era no Halloween. Eu fui nessa época. Era bem lúdica, né? Meu, lúdica. Nossa, tinha uns bem feios lá. Eu fiquei meio com medo na escada. Lúdica. Você tem que ver o que eu fiz na minha casa no Halloween agora. Você levou tudo para lá? Eu levei tudo, não. Eu comprei mais coisa nova. Eu fui a sensação do meu condomínio. Vamos lá fazer uma matéria. Meu, impressionante. Não, convida a gente com um churrasco. Foi um fenômeno. E eu filmei para as pessoas, mostrei nos stories. Foi incrível. Eu dei 300 sacos de... 299 porque teve uma das pessoas que estavam na festa e pediu para levar para a mãe dela. 299 sacos de doce. Fora a festa que eu dei e a decoração. Foi fotografada. Ficava fazendo carro, né? Imenso. Eu amo Halloween. Então, quer dizer, nossa... E você põe o assustador. Você põe... Eu tinha uma bruxa numa árvore que eu tenho na minha casa lá, voando. Meu, eu tinha uma caveira. Isso é muito legal, sabe? Então, agora, o papo do evangélico, às vezes... Eu acho que tem evangélicos e evangélicos. Eu acho que o evangélico tem o cara que é revoltado com a vida dele e que ele não é só o evangélico. É o evangélico, é o homofóbico, é o racista, é o neonazista, é o transfóbico. É o cara que não entende que a vida dele não está boa e que, na verdade, ele quer jogar isso para o outro. Você entendeu? Pode ver que toda pessoa que tem um preconceito ou tem uma limitação ou é um hater, vai procurar a vida dela. Foi o que eu falei. Eu não tenho haters. E eu sou muito feliz por isso. Eu não tenho pessoas que entram no meu canal, até porque pouquíssimas que entraram... Meu amigo, você não tem noção. Você não tem noção. Eu estou em live, eu já cheguei a botar para fora. Chego a botar para fora. Eu viro... Teve um cara que um dia entrou numa live... Ah, engraçadinho. Eu falei assim, meu amigo, fora da minha live agora. Porque aí você vai ver o que o bicho vai pegar para você. Porque comigo é assim, fora da minha live agora. E, ó, já vou começar falando da tua vida aqui e vou expor você. Aí, meu amigo, aí o bicho pega. E detalhe, se eu pegar e continuar, eu vou pegar o teu nome, aí você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Porque é assim que funciona. Você entende? Então, o que acontece? Porque a pessoa, ela faz o bullying, porque isso é bullying. A qualquer momento o preconceito é bullying. O bullying é preconceito. O da boca para fora. Ah, eu ofendi tal pessoa, foi da boca para fora. Não foi da boca para fora, não. Então vai dentro de você e toma... É do coração para fora. Exato. E você pisou em alguém e acabou. Então esse cara que faz isso com você, esse cara que mexe com você, indiferente de ser um cara religioso, ou de ser um cara neurótico, ou de ser um cara chato, sabe o que ele está fazendo? Ele está negando a ele mesmo. Ele está não vivendo a ele mesmo. Como que a gente quebra isso? Virando para ele e falando assim, meu amigo, isso é só com você. Ou eu não vou te dar atenção nisso. E aí, parece que aquela força se perde.